Salve, salve meu jogador e minha jogadora de Warzone Mobiles, né, mais um vídeo começando aqui nesse vasto universo do CODVERSE, né, hoje a gente traz pra vocês todas as armas que chegarão no Warzone Mobile, né, agora é uma fonte oficial da Activision, vazou oficial, né, como a galera diz, então já chega deixando o seu like aqui, tá, esse é o canal que mais traz conteúdo de Warzone Mobile aqui no YouTube, chega junto com a gente aí, porque se você gostar desse vídeo também não esquece de comentar aí embaixo, tá, o que você espera, qual arma você acha que é meta e tudo mais, tá. Lembra você que se você não tem Xbox vinculada, tá, nossa loja de Codepoints tá 100% ativa e operantes, né, entregas caírem até 24 horas, tá, preço bem acessível, catálogo 100% atualizado, dá pra você pegar os passes de batalha antigo, né, caso você não tenha, é só dar um salve na gente no Instagram ou no grupo do WhatsApp, tá, e lembra você também da camuflagem 141 e do Woods, né, dos 3 Mason Woods aí que ainda tá dando pra pegar, tá. Estamos aqui no site da Activision, tá, no blog post da Activision e a gente vai falar pra vocês as armas, né, eu não vou fazer muito, muito rodeio, eu já vou começar com os ifres de assalto, tá, eu não vou falar de a Tetmans também, tá, rapaziada. O primeiro que a gente vai falar, que chega agora no Warzone Mobile, né, junto com a integração, é a XM4, tá, que é como se fosse M4, uma M16, eu joguei com ela na beta, é um fuzil de assalto muito bom, tá, não sei se vai ser meta no Warzone, eu acho que tem uma cadência de tiro muito boa, mas o dano é bem baixo, a gente precisa analisar com o tempo como que essa arma vai chegar no Warzone Mobile, tá, talvez receba algum nerf buff aí, lembrando que ela vem com pente, né, de 30 balas, aqui, aqui, amiguinho, aqui a gente já tem um meta que pra mim vai ser mais que absoluto, tá, AK-74, né, pô, essa aqui dispensa comentários, também joguei na beta, foi a primeira arma que eu upei, isso daqui é delícia de jogar, o feeling é muito bom, tá, lembrando que eu vou tá jogando o Black Ops a partir do dia 25, e se você quiser começar no Warzone Mobile com suas armas todas upadas e já com as camuflagens dos Zombies, Gold, Platinum e Dark Matter, dá um salve na gente, a gente já tá fechando o pacote, ainda tem 6 vagas ainda, já fechamos 4, tá, e aí saindo, né, da nova, da AK-74, a gente vai pra Ames 85, né, essa aqui, se eu não me engano, rapaziada, ela é um fuzil de assalto, mas ela é, eu não sei se é essa ou a GPR-91, que ela é semi-automática, né, aquela de rajada, tá, também é uma arma muito boa, joguei pouco com ela na beta, tá, mas, mais um fuzil de assalto aí a Ames 71, se vocês souberem o nome, tá, vocês podem comentar aí embaixo aí, depois temos a GPR-91, que é como se fosse a Famas, né, essa aqui, que bem, não tem como falar que não é a Famas, tá, essa aqui também, é, ela vai chegar aí, ela tem um pente de 30 balas, desbloqueia no nível 28, tá, só pra falar pra vocês aí, no 19 você desbloqueia a Ames 85, no nível 10 você desbloqueia a AK-47 e a XM-4 já vem desbloqueada, eu vou falar os níveis aí pra vocês saberem, né, aí depois temos a Model L, né, que aí, essa aí, 30 balas também, ela vai ser desbloqueada no nível 40, aparenta, talvez uma das armas bem fortes aí, tá, aparenta ser bem forte essa arma, não seu nome, muita gente tem comparado ela com a Krieg-6, né, e sim, a skin do dragão lá, que teve no, tem no Codimobite, tinha no Black Ops Cold War, vai voltar e será pra essa arma, por isso que a galera tá falando que ela é a nova Krieg-6, tá, depois temos a Globin MK-2, tá, mais um fuzil de assalto aí, diferenciado, esse aqui eu nunca vi um fuzil igual esse, ela é desbloqueada no nível 46, tá, e é um rifle de assalto semi-automático esse aqui, tá, esse aqui é, esse eu acho que é o semi-automático, tá, o resto aqui é totalmente automático ali, depois temos Asval, essa aqui a gente já conhece do Cod Mobile e de outros jogos também, tá, Asval chega também no Cod Black Ops 6 na integração com o Warzone Mobile, e essa aqui, irmão, esse aqui dá pra você fazer classe pra perto, pra longe, pra não sei aonde, tá ligado, é só bala no inimigo, ela desbloqueia no nível 55, tá, agora vamos lá pras SMGs, né, que vai ter muitas SMGs, a C9, né, que é MP5, mano, que SMG com feeling gostoso, acredito eu que essa SMG vai ser meta do meta do meta, tá, principalmente no começo, tá, essa aqui é uma MP5, não precisa falar muito, né, ela vai ser desbloqueada imediatamente quando você começar o jogo, então já é uma coisa boa, depois a gente tem a KSV, tá, eu não lembro se eu joguei, se era essa que eu joguei, ou se era a outra, mas essa aqui desbloqueia no nível 7, tá, é uma submetralhadora totalmente automática também, e aí depois, essa aqui eu joguei, isso aqui era roubado na beta, que Deus me livre, mano, essa arma é tão apelona que na beta os cara teve que nerfar, nunca houve um nerf na beta, os cara teve que nerfar tanto 22 na beta, né, mais uma SMT que chega no Warzone Mobile, a gente vai desbloquear ela no nível 16, tá, essa daqui, ela não tem tanta cadência, mas eu vou falar pra você, mano, essa arma é muito roubada, tá ligado, muito roubada, depois nós temos a PP919, que é a PPSH Bison, né, que já tem outros codes, no Code Mobile também tem, ela vai ser desbloqueada no nível 37, ela tem 64 balas já de padrão, então vai ser uma arma muito foda, aqui sim é a arma que eu joguei, tá, não era outra lá, PDW Chacal, essa aqui também, maluco, tanto que ela é a última SMT, eu acho que uma das últimas SMT que você desbloqueia, de tão roubada que ela é, né, a Chacal PDW é uma SMT que você desbloqueia no nível 43, isso aqui também vai ser meta absoluto, ela é rápida, muito precisa, tá, e muito rápida mesmo, tanto pra atirar quanto pra mobilidade, mano, essa arma aqui é bom você ficar de olho, que vai dar pra fazer muita classe, e ela tem um dano legal, então, tipo assim, dá pra você fazer média distância também, tá, rapaziada, depois a gente tem a Compact 92, né, essa aqui também vai ser uma arma foda, essa eu não joguei, tá, não joguei com ela na beta, então não posso dizer, mas parece ser um SMT também muito legal, e a promessa, né, do Black Ops 6 é diferente dos outros Codes agora, né, vamos aguardar pra ver, porque segundo a Activision e a Treyarch, né, eles querem fazer com que todas as armas sejam usáveis, né, óbvio que cada arma com sua característica, mas todas as armas eles querem fazer usáveis, e a gente precisa esperar pra ver como que vai ser, tá, e aí, essa aqui você vai desbloquear no nível 49, tá, rapaziada, então, mais uma arma aí, agora a gente vai pras calibre 12, né, a gente vai ter a SP Marine, né, que vai, você já vem com ela desbloqueada quando você jogar a primeira vez, então, mais uma arma legal que vai chegar, a gente tem ASG, né, 89, isso aqui é um câncer do Call of Duty, é uma shotgun subautomática, semi-automática, então é aquela que, e com munição de fogo, você já sabe, né, vira um inferno, mas de início teremos apenas duas shotguns, tá, rapaziada, eu gostei disso aí, depois a gente vai pras LMGs, né, que é as metralhadoras, né, a gente vai ter aí a PU21, né, que parece aquela PKM do COD Mobile, e também tinha lá no Call of Duty Modern Warfare de 2019, ela vai ser desbloqueada imediatamente quando você abrir o jogo, depois a gente tem a XMG, né, que também parece mais uma M4, M16 modificada ali, vai ser desbloqueada no nível 13, tá, ela tem uma cadência de tiro mais lenta, se eu não me engano, e uma precisão de tiro, sim, poderosa, tá, e aí depois a gente vai pra GPMG7, tá, rapaziada, mais uma SMG da hora aí, ela que você vai ter 50 balas no cartucho, e ela você vai desbloquear no nível 52, tá, mas as LMGs eu achei até legal, tá, papo reto mesmo, e aí a gente vai lá pros rifles de atirador, né, a gente vai falar aí, os rifles de atirador é como se fosse as semi-sniperes, né, a gente começa com a SWAT 556, né, que você vai já começar o jogo com ela liberada, aí depois a gente vai pra Tarkov, né, 762, essa aqui parece ser muito forte, velho, muito forte mesmo, e aí você vai desbloquear ela no nível 22, tá, então ela é uma arma que promete um manuseio legal, e aí você tem também, né, a AK973, tá, essa aqui parece uma R, parece uma K47 antiga, não sei por que os caras não trouxeram ela como a R, tá, isso aqui seria legal, né, e ela você vai desbloquear no nível 34, uma rajada tripla de DMR, velho, essa aqui parece ser forte, depois a gente tem a DM10, né, que aí já deixa aparentar mais como um fuzil de atirador, né, que você vai desbloquear no nível 43, que é a DM10, e aí agora a gente vai pras snipers, tá, aí aqui a gente tem a L3A1 Frostline, né, que é uma, a mata pombo do CS, que a gente já conhece, então mais uma sniper chegando aí na franquia, e agora lembrar vocês, as snipers do BO6, do peito pra cima, pode estar com três placas, é um tiro, é caixão em vela preta, tá, então ela já vem desbloqueada, e depois a gente tem a volta, né, da SVD, não curti jogar com a SVD na beta, então não achei muito da hora, vamos ver como é que vai ser na versão final, mas a SVD na beta não me agradou, e ela vai ser desbloqueada no nível 25, tá, depois a gente tem a LR762, essa aqui que parece ser a sniper mais forte do jogo, tá, a LR762, você vai desbloquear ela no nível 49, tá, rapaziada, e agora a gente vai pras armas secundárias, né, a gente vai falar das pistolas, teremos quatro pistolas chegando no jogo, tá, a gente começa com a 9mm PM, né, você já vai começar o jogo com ela, depois a gente vem pra Grikova, né, que essa aqui que é uma pistola russa, e aí ela vai ser desbloqueada no nível 13, e essa aqui, mano, a galera tava falando que isso aqui dupla vai ser infernal, tá, e aí, e ela é automática, essa Grikova aqui é uma pistola automática, então você sabe, a Zakimbo vem daquele jeitão, depois a gente vai pra GS45, que é mais uma pistola semi-automática, né, de .45, que ela vai ser desbloqueada no nível 28, e depois temos a Strider .22, essa aqui que parece ser roubada pra caralho também, né, que tem um dano absurdo que você vai desbloquear ela no nível 40, tá, rapaziada, e agora a gente vai pros lançadores, que são bazucas e outras coisas, tá, a gente começa com a Sigma, né, que você já pode começar com ela, não curta, mano, isso aqui é muito chato, véi, depois a gente vem pra L1, né, que você desbloqueia no nível 19, tá, mais uma bazuca aí, e depois pras armas corpo a corpo, né, a gente vai ter a faca padrão, que aí você já começa com ela, e o taco de Baseball, né, que vai ser no nível 52, ou seja, a última parada pra você desbloquear é no nível 52, tá, rapaziada, então, a gente viu aí que tem várias novidades legais, eu vou dividir, tá, depois eu vou trazer uma só dos operadores e tudo mais, e mais uma vez eu vou deixar aqui pra vocês uma tela aqui, aonde a gente vai poder ver, né, as coisas, o nível que libera, tá, então vou passar com vocês aqui mais uma vez pra gente não perder nenhum detalhe aí do que a Activision trouxe pra gente, né, o Ziflis de Assalto, ó, XM4, você já começa com ela desbloqueada, a K74 no nível 10, a Mesa 85 no nível 19, GPR 91 no nível 28, Model L, né, no nível 40, Globin MK2 no nível 46, Asval no nível 55, e aí nas SMTs a C9 já vem desbloqueada, a KSV no nível 7, a Tanto 22 no nível 16, a PP 919 no nível 37, a Tchaka, o PDW no nível 43, que delícia essa arma, e a Compact 92 no nível 49, né, nas 12, a SP Marine, né, já vem desbloqueada, e a SG89 no nível 31, beleza, né, nas metralhadoras leves, né, a gente vai ter aí a PU21 desbloqueada já, quando você começar o jogo, a XMG no nível 13, a GP MG7 no nível 52, e nos Ziflis de Atirador, a SWAT 556 já vem desbloqueada, a Tarkov 762 no nível 22, a EC 973 no nível 34, a DM10 no nível 43, tá, e nos Ziflis de Snipers, né, nos Ziflis de Precisão, a LW3A1 já vem desbloqueada, a SVD no nível 25, a LR762 no nível 49, nas pistolas, né, a 9mm, 9PM, já vem desbloqueada, a Grecova vem no nível 13, a GS45 no nível 28, a Strider 22 no nível 40, e nas bazucas, né, nos lançadores, a Sigma 28 já vem desbloqueada, e a L1 vem no nível 19, a faca também, e o taco de beisebol no 52, tá, rapaziada, são muitas novidades, tá, muitas novidades pra você, pra gente poder tá analisando, tá, rapaziada, tem um blog post completo aqui da Activision, e enfim, rapaziada, eu vou trazer pra vocês todas as novidades aí, vocês podem ficar tranquilos, e se vocês querem que eu traga os operadores, é só você deixar o comentário aí, que a gente faz os operadores também, e como que vai ser desbloqueado esses operadores, tá, rapaziada, um grande beijo no seu coração, espero que você tenha gostado do vídeo, tá, lembrar você que é tudo nosso, nada deles, não esquece de comentar, eu vou ficando por aqui, até a próxima, eu fui! Um bota um outro tira, 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 Dap, dap, dap